Fala queridos, são 4 horas e 33 minutos da manhã, lado de fora da empresa Veleiro aqui em Rio Largo estão os rodoviários aqui, como foi aprovado em assembleia na quinta-feira passada, apenas 30% dos ônibus eram para circular hoje, mas chegando aqui, nós encontramos aqui, ao menos 5, 6 viaturas do BOPE, para garantir a saída dos ônibus. Aqui está o BOPE já, todos posicionados, mais uma viatura aqui da polícia militar chegando. Veleiro e o BOPE, todos os trabalhadores jogando bomba de pomada, bala de borracha aqui, ó. É isso aí, o dono da Veleiro pode tudo, né? Deixa o cara sair, as caras que estão aí. Isso aqui, ó. Queridos, agora o clima mais calmo aqui, o BOPE já se encontra ali na porta da empresa, garantindo, ó, mais bomba de efeito moral. Vamos sair daqui. Mais bomba de efeito moral, transmissão ao vivo, bala de borracha, está aqui, é um trabalhador aqui, ó. Olha aí, o trabalhador vem reivindicar seus direitos, olha o que ele recebe, lembrando que não houve bagunça, não houve baderna. Esse trabalhador aqui, está há quanto tempo na empresa você estava trabalhando? Seis anos, seis anos na empresa Veleiro, e aí vem reivindicar seus direitos, nenhum direito trabalhista garantiu para ele. Não está fazendo nada, está no seu encostado ali, se eu for sair, eu tiro a minha sopa. Trabalhador, mais tiros, mais bomba de efeito moral. Não tem direito a nada, não tem direito a garantir. Lembrando, esse trabalhador veio aqui só para garantir que o que foi decidido em assembleia, né, fosse garantido hoje. Mas não teve jeito não, tá, pessoal? Estamos ao vivo aqui, direto de Rio Largo, na porta da garagem da empresa Veleiro, onde, o que era para ser apenas o cumprimento da decisão aí em assembleia pelos aviários, foi um cenário de guerra.